Tráfico de drogas na cidade de Aimorés. Dois homens foram detidos no bairro Igrejinha e encaminhados para a delegacia. E o Miguel vai contar o que tinha com eles lá, Miguel? Pois bem, Nico, foi durante uma operação da polícia militar para combater o tráfico de drogas e outros crimes na cidade de Aimorés. Os dois homens, que não tiveram a idade divulgada, tentaram escapar da abordagem policial. Os militares, então, fizeram a busca pessoal, que resultou na apreensão de 15 pedras de craque, 50 reais em dinheiro e dois aparelhos celulares. Os trabalhos da polícia, então, continuaram e resultaram na apreensão de um pé de maconha. Os dois homens e os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Aimorés é um município que, segundo o IBGE, tem mais de 25 mil habitantes. Mas, infelizmente, ocorrências como essas e outras ocorrências têm assustado a população de Aimorés, que, inclusive, tem sido destaque aqui na TV Leste, Nico. Felizmente, né, lugar de paz até dia desses, né, faz parte da minha infância ir para Aimorés nesse trem aí da Estrada de Ferro Vitória Minas. Tenho amigos lá em Aimorés, né, conheci muita gente boa de lá. Aí vem esse tormento aí, essas cidades, Miguel, que tem proximidade aí com divisa de Estado, aí é que a intensidade, né, de drogas e essas coisas erradas passa a aumentar muito. Obrigado, viu, meu amigo, por sua informação.